O que você espera do adversário de quinta-feira, o Vasco, uma equipe que está quase com a mesma pontuação do Guarani e também briga pelo acesso? Bom, espero que seja um jogo muito difícil, nós sabemos da qualidade do Vasco e nessa reta final eles estão praticamente com o mesmo número de pontos que nós, então a cada rodada eles estão brigando pela sobrevivência também, assim como nós, então tenho certeza que será um jogo muito difícil e como tem sido nessas últimas rodadas, o detalhe vai fazer toda a diferença, por isso a gente precisa entrar totalmente concentrado, ligado, porque como eu disse, vale a nossa sobrevivência na competição. Ana Cecília Pereira, Rede Família de Televisão, Índio, boa tarde. Depois da vitória fora de casa na última rodada, como é que está a expectativa para reencontro da torcida, claro, com o desejo de três pontos para continuar na luta do acesso para a Série A. A expectativa é a melhor possível, ainda mais agora que foi liberado capacidade total nos estádios, aqui no estado de São Paulo, e um jogo fundamental para nós, então já vou até aproveitar aqui para fazer um convite para a nossa torcida, para que compareça, para que confie, porque nós estamos trabalhando muito e é um objetivo nosso, é um sonho nosso conseguir esse acesso para nós, para o clube, para a torcida, então eu creio que nessa reta final e agora principalmente nesse jogo, para que eles possam vir, para que eles possam lotar o estádio, possam apoiar a gente, que eu tenho certeza que nós vamos fazer uma parceria muito boa e no final a gente vai estar comemorando mais uma vitória. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Índio, além do Guarani ter feito o seu papel, a rodada também ajudou. O Guarani praticamente retornou para o campeonato e tem um confronto direto contra a equipe do Vasco da Gama. Você é um cara experiente, um jogador que já viveu situações adversas na vida, qual é o conselho? Como é que o Guarani tem que atuar na partida desta quinta-feira? Cara, nós precisamos fazer o nosso papel, a rodada foi benéfica porque nós também fizemos o nosso papel que foi vencer a partida, isso fez toda a diferença. Então a gente precisa continuar focado naquilo que a gente precisa fazer, a gente precisa vencer os jogos para continuar na briga. Então eu creio que esse é o nosso principal foco e o principal papel nesse momento. Fazer a nossa parte, entrar nas partidas concentrado, focado para não repetir os erros que causou essa situação que a gente está hoje, para que a gente consiga a cada rodada ganhar mais um tempo de sobrevivência na competição para que ali no final, nas últimas três rodadas, que é onde a gente tem os confrontos diretos, a gente consiga o nosso objetivo que é entrar no G4. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Indy, muito boa tarde. Consideria que você falasse do entrosamento, do que você vê, talvez de inspiração, dos outros volantes da equipe do Guarani, o Bruno Silva e o Rodrigo Andrade. O que você vê da questão de jogar junto com eles, de alternância, dessa conexão entre vocês, volantes do time do Guarani? Cara, jogar com um jogador bom de bola fica mais fácil. O Bruno Silva, o Rodrigo Andrade, tem o pessoal também, o Tone, que é da mesma posição. É muito simples quando a gente joga com jogadores de qualidade. O bom é que a gente já se conhece desde a pré-temporada, a gente já está praticamente quase um ano juntos já jogando e se conhecendo. Então, eu creio que a gente já conhece a qualidade, a qualidade de cada um e assim a gente pode, dentro de campo, um ajudar o outro para que cada um consiga extrair o melhor dessa parceria. Isabela Sabélico, Tati Record TV, Índio, boa tarde. No total, o Guarani tem seis, sete dias de preparação para enfrentar o Vasco. É um período um pouquinho maior? O que está sendo trabalhado? O que está sendo feito de diferente? Bom, quando a gente tem um período longo entre um jogo e outro, a comissão tenta equilibrar as coisas, porque o descanso também é muito importante, ainda mais agora, final de temporada, e nós que viemos de praticamente um ano sem férias, então, eles estão equilibrando bastante, tivemos um tempo de folga, mas agora a gente já está trabalhando exatamente em cima daquilo que a gente precisa fazer para vencer o jogo de quinta-feira contra o Vasco. E eu creio que a comissão tem sido muito boa e muito eficaz nisso, de planejar a semana, de planejar os trabalhos, visando sempre o nosso próximo adversário. Então, a semana tem sido muito boa, tem sido muito produtiva, e eu creio que até quinta-feira a gente vai conseguir emendar trabalhos bons para chegar na quinta-feira a fazer um bom jogo e sair com a vitória. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Índio? O Guarani, na última partida, adotou um modelo com três volantes no meio de campo, e nesse jogo você teve, segundo os sites estatísticos, um aproveitamento de 85% dos passes, além do lançamento que originou o pênalti, que deu o gol e a vitória ao Guarani. Para você, esse modelo com três volantes é o modelo que melhor se encaixa, as suas características, ao seu futebol, para que ele possa aparecer mais, Índio? Bom, a gente trabalha para estar preparado para qualquer tipo de esquema. Tudo depende da forma como o professor Daniel prefere jogar, como ele gosta de jogar, e como eu disse, a gente precisa trabalhar e estar concentrado para fazer qualquer posição, qualquer função, seja qual for o esquema tático. Pensando na equipe, eu creio que deu uma segurança um pouco maior, principalmente jogando fora de casa, mas isso eu gosto, eu gosto, eu gosto de jogar com três volantes também, eu acho que eu me sinto bem, mas tudo isso deixa para o professor Daniel ir naquilo que ele preferir, na forma que ele achar que vai se encaixar melhor para que a gente possa vencer os jogos que a gente tem pela frente, estar nas mãos deles, e aí eu creio que a gente tem que se preparar da mesma forma, buscando exatamente isso que é a vitória. Ah, pois não, Washington Melo, Rádio Central. Índio, ainda falando sobre a sua atuação no jogo contra o Sampaio Correia, você foi a principal novidade, né? Muitos se surpreenderam com a sua escalação, e você demonstrou dentro de campo um futebol que agradou, principalmente, aí parte da torcida é o técnico Daniel Paulista, você acha que conseguiu colocar aí uma pulga atrás da orelha aí do Daniel? Você já está pedindo espaço aí para se firmar como titular? Grande abraço. Bom, foi como eu disse, né? Nós precisamos estar preparados para as oportunidades que a gente tem, né? Como eu disse também, tudo depende do professor, se ele achar que deve manter o esquema com três volantes, eu acho que ele vai escolher qual vai ser o melhor para a nossa equipe. Então, como eu disse, a gente precisa estar preparado para as oportunidades que aparecem, eu creio que eu, de alguma certa forma, aproveitei de uma forma boa, e agora é com o professor Daniel, né? O esquema tático ou a função que ele achar que melhor vai funcionar diante do Vasco, a gente tem que estar preparado para desempenhar, buscando sempre o melhor para o time, para o Guarani, que eu creio que é a vitória.